Aqui na Hidrofiltros, temos a missão de levar uma água cada vez mais pura para as pessoas e limpa para o meio ambiente. Por isso, investigamos incansavelmente os maiores problemas causados pela água do nosso país. Em um laboratório completo com equipamentos de alta tecnologia, conseguimos garantir o que há de melhor em filtração para o mercado. Linha Ultra, o futuro da água é agora. As melhores tecnologias de filtração reunidas em um único produto. Porque queremos nada a menos que o melhor para você, com retenção classe A. A classe mais alta de retenção de partículas possível, com certificação garantida pelo Inmetro. Dupla proteção bacteriológica, interna e externamente. A classe, com baixo consumo de energia, apresenta capacidade e eficiência muito acima da média do mercado. Ideal para ambientes com grande circulação de pessoas. Um sistema completo de filtração com dois EFIs. O primeiro torna a água ultrafiltrada, classe A e bacteriológica. O segundo, declora, aplica tecnologia alcalina e ainda torna a água magnetizada e ionizada. Conferindo ainda mais equilíbrio com a técnica milenar. Tudo isso para garantir as mais avançadas técnicas de filtração utilizadas mundialmente. E entregando uma água de alta qualidade e completamente livre de impurezas. Água potável ou filtrada já não é mais suficiente. Exige uma água ultrafiltrada. Venda exclusiva em nossos parceiros especialistas. Encontre a revenda mais próxima de você.